Sr. Presidente, um esclarecimento e um refutar de opiniões. Assistir a preconceito e caráter, tivemos agora a assistir a um processo de vitimização por parte da Sra. Engenheira Ana Paula Vitorino, que não teve lugar nesta audição, de forma alguma. Em momento algum eu pus em causa questões relacionadas com relações familiares, com o género, com ser homem ou ser mulher, de forma alguma. Portanto, assistimos agora a um processo de vitimização lamentável e que não posso deixar de refutar. O que eu coloquei em causa, na minha intervenção inicial, Sra. Engenheira, foi que como haveria forma de proteger a independência da autoridade regaladora que iria, para a qual está indigitada e que vai presidir, quando no Conselho de Ministros são tratados centenas e centenas de milhões de euros, em áreas dos transportes, contratos de serviço público, indenizações compensatórias, onde, desse mesmo Conselho de Ministros, faz parte uma pessoa que tem relações familiares consigo. Portanto, foi isto que eu coloquei. Como é que vai proteger a independência da autoridade da mobilidade dos transportes? Porque, entretanto, há partes, porque entretanto há regulados, porque entretanto há processos de impugnação. Portanto, não existe uma ata do Conselho de Ministros. Nós não sabemos se o Ministro A votou a favor, se votou contra. Vai-se assistir à entrada e saída permanente do Sr. Ministro, por final, seu marido. É isto que vai acontecer? É isto que eu pergunto. Como é que vai ser protegida a independência da autoridade regaladora? Quanto ao resto, eu percebi que a Sra. Engenheira não percebeu a questão que eu coloquei, que de resto não foi lançada para si diretamente, foi lançada para o Partido Socialista, porque resolveu desafiar o PSD relativamente às questões familiares. O que eu perguntei ao Partido Socialista é se tinha conhecimento de alguma entidade europeia reguladora que nos seus órgãos de gestão tinham na sua presença pessoas como gestores relacionados com membros de governos desses países onde essas autoridades reguladoras estão sediadas. Se existe alguma, uma entidade reguladora que tenha no seu meio, por exemplo, um marido ou a mulher de um ministro, portanto, ou alguém que veio do Governo, que foi Secretário de Estado há pouco tempo, ou alguém que é deputado. Eu perguntei ao Partido Socialista se aconteceu esta situação, tendo em consideração que se falou muito das questões europeias e da participação europeia e de Portugal no que eu sei destas ciberias reguladoras. Muito obrigado.